Eu acho que a equipe segue evoluindo, né? Cada vez mais pegando as ideias do professor, que é o estilo de propor jogo. Então, precisei de jogar pelo lado do campo, lateral. E pra mim, o mais importante é ajudar a equipe da melhor forma, sabe? Se tiver que colocar de zagueiro, lateral, pra mim não importa. Se minha função for ajudar a equipe, pra mim é o que tá valendo. Eu tenho isso comigo, né? Desde a base de ter jogado por várias posições de lateral, até ponta eu joguei às vezes, mas na base, né? Isso ajuda muito, porque às vezes você pode mudar o esquema tático de um jogo sem fazer uma substituição, né? Só mudando as peças em campo. Então, no treinamento, o professor também sempre me ajuda pra quando eu colocar numa função que eu não tô tão acostumado a fazer, pra me entender rápido o que a função pede. É, a intensidade desses jogos, né, de Sul-Americano é diferente. Até o juiz deixa correr mais que aqui no Brasil. Então, a gente tem que usar a nossa técnica, quando tiver com a bola, pra poder furar a defesa. E sem a bola, ter essa agressividade que eles têm, sabe? Se a gente conseguir somar essas duas características, eu acho que a gente faz uma equipe muito forte. Então, a gente tem que entrar agora na Sul-Americana, entender rápido o jogo, entender rápido a competição. São equipes de fora, sabe? Que é difícil jogar. A gente tá trabalhando muito bem pra isso. E aí vai começar o brasileiro também, já enfrenta a equipe que foi campeã. Então, a gente tem que focar no que a gente pode fazer, né? A gente sabe que só vai enfrentar equipes de qualidade. Então, a gente tem que trabalhar o nosso e começar bem. Começar bem. Porque se começar bem, as coisas acontecem mais natural. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL